Agora a gente vai mudando de assunto um pouquinho, gente, nós vamos falando agora sobre privatização de rodovias, viu? Porque tem previsão, gente, da rodovia MS-112 e também de um trecho da 158 serem privatizadas. Essas rodovias serão entregues à iniciativa privada e com isso pedágios serão instalados nessas rodovias. A concessionária que vem ser o leilão previsto para meados de 2022 vai investir no projeto mais de 2 bilhões e 75 milhões de reais, sendo 1,35 bilhão de reais em investimento e 1,3 bilhão de reais destinado aos custos com a operação. As rodovias deverão ser monitoradas por câmeras, painéis fixos e móveis de mensagens viárias, 12 radares fixos, 24 equipamentos de detecção e censureamento de pista. A empresa que vencer a concessão terá que instalar seis praças de pedágios aqui nas rodovias da região leste, Mato Grosso do Sul, entre outros dispositivos que também vão fazer parte desse processo de concessão. A área territorial que será objeto da futura concessão abrange seis municípios do estado, Cacilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboado e Inocência, Selvira e Três Lagoas. A rodovia MS 112, com 200 quilômetros de extensão, se estende quase em paralelo com a BR-158, ligando Três Lagoas à Cacilândia, passando pelo município de Inocência e atende a uma das regiões do agronegócio do estado. A rodovia, além de relevante rota de escoamento da produção agropecuária de celulose, é um importante polo de integração comercial e de produção entre Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Goiás e Minas Gerais. A BR-158, que dá continuidade à MS 306, rodovia recentemente concessionada, é importante rota de escoamento na região centro-oeste. Serão concessionados 194 quilômetros da rodovia BR-158, garantindo e dando continuidade à qualidade e manutenção do pavimento e segurança viária da rota.